Tu és divina e graciosa, está tua majestosa No amor, por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor, de mais atipulor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente De novo, formada numa vela deslumbrante Bela, teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sobre a rosa com a fonte bem do teu Tu és a forma ideal, está tua majestão A alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana as cor Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepulta azul O riso afeador em sandalos olentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um só de flor Tu és data estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de medo em todo o espreendor da santa natureza Perdão Perdão Se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te Oh flor, meu peito não resiste Oh meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar Se ouso confessar-te um dia um pedro altar Jurar Aos pés do Onipotente em preces comoventes De dor E receber a ação da tua gratidão Depois de remer Meus desejos e nuvens Ti beijo Sei te envolver Te até meu padecer Te todo fenecer Uh 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 chantes Uh 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 chantes Quis ostentosa